Oi, galera! Versus falando aqui diretamente da CCXP 2019 e hoje a gente teve a oportunidade de participar do painel da Riot Games aqui na CCXP e teve novidade. E pra falar sobre o painel, eu tô aqui com o Bruno Ionezawa, do IGN Brasil. E aí, Bruno? E aí? Teve bastante coisa falada e teve um pouquinho anunciado. Acho que foi um painel de aproximadamente uns 40 minutos, uns 30 eles só falaram, coisa que a gente já sabia. E os outros 10 eles falaram sobre novidades. O que eles falaram durante esses 30 minutos? Eles falaram um pouco sobre os produtos que eles anunciaram no aniversário de 10 anos de League of Legends, ou seja, todos os projetos eles mostraram lá, envolvendo o universo de League of Legends, pra deixar claro, ou seja, o jogo de ação, o jogo de luta, eles mostraram lá um pouco. Eles estão contando como eles querem explorar o universo de League of Legends, então falaram da expansão pra HQs, pra livros, pra séries de TV, inclusive a gente achou que ia ver um trechinho lá e... A gente tava na esperança, né? Mas não aconteceu de ver mais do Arkane, mas não teve nada, infelizmente. Aí, de surpresa, o que que houve? O anúncio de Riot Forge. O que é Riot Forge? Riot Forge é um setor dentro da Riot Games de publishing, ou seja, de distribuição de games third party. Ou seja, eles não vão tocar nesses games. Não são eles fazendo esses games. Quem vai fazer são estúdios parceiros e externos, eles só vão ajudar na construção do lore desses jogos. Mas que jogos são esses? Que jogos são esses? São jogos sobre League of Legends, sobre Runeterra, e aí que fica interessante, não são jogos competitivos por si. Porque falaram pra gente que vão ser jogos focados em história, vários deles single player, e assim, pelo que parece, a Riot vai tentar explorar, tipo, vários gêneros de jogos, assim, sabe? A gente pode esperar tudo, tipo, jogo plataforma, jogo de aventura, eles falaram que tá sendo desenvolvido jogos 2D e 3D, então a gente pode esperar diferentes coisas. E a Riot Forge vai estar sempre, tipo, perto das desenvolvedoras e, tipo, checando se tá tudo ok com o universo de League of Legends, se tá tudo nos conformes. Então, é interessante porque a gente pode esperar, tipo, jogos focados nos campeões, quem sabe, né? É, e o negócio que eles falam lá, que eu acho bem interessante, eles já cansaram, eles já cansaram de contar a história de origem. Eles não vão contar mais a história de origem, eles estavam parados no tempo com as histórias de origem, agora quer mover pra frente. Então, eu vou contar as histórias que acontecem atualmente em Runeterra com os campeões, com cada região, e isso eu achei bem bacana. Tornar tudo um grande continente, através dessas novas narrativas dos jogos e da HQ, tipo, realmente expandir esse mundo de League of Legends a partir de agora. Eles colocaram um teaserzinho lá, de Riot Forge, e aí rolou uma tela preta. Agora vem a parte de teoria da conspiração, gente. Uma tela preta, e aí falaram o seguinte, tem uma voz bem grave que fala... Acompanhando essa voz grave estava o som de correntes. E o que a gente acha que é? Que é o trash. Pois é, a gente acha que é o trash, por causa dessa história do rei, que tem a ver com o rei destruído da Ilha das Sombras. Tem tudo a ver com a história do trash, porque a Ilha das Bençãos virou a Ilha das Sombras, então, será que tá vindo um jogo focado no trash por aí? Então, e aí será que é o trash que vai liberar o rei destruído, e aí o rei destruído vai virar a personagem de League of Legends pra você jogar campeão? A gente consegue especular um pouco o que é da Ilha das Sombras, porque no final aparece um logo de um polvo. Com a identidade visual, com as cores do trash. Que é meio verde, água, ou azul, água. Uma paleta bem escura, assim. Mas o que a gente quer saber é, o que isso significa pros fãs de League of Legends, Bruno? Cara, você vai poder jogar seu LOLzinho, e você vai jogar seu LOLzinho. Todo mundo gosta de jogar LOLzinho. O rolê é que você vai poder jogar esses games single player, na paz, na calma, jogar do seu jeito. Sem dar rage. Sem dar rage, e expandir o seu conhecimento do universo de League of Legends, porque é um universo extremamente rico, e agora ele pode ser explorado de uma forma mais interessante. Aí você volta pro LOLzinho, você joga com aquele campeão que você jogou o jogo single player, você fica... Pô, esse personagem é muito mais interessante do que só essas habilidades, e eu sei disso, porque eu joguei o jogo single player. E talvez pra quem não curta muito o LOL, talvez seja uma porta de entrada pro universo. E aí, o que você achou do anúncio do Riot Ford? O que você espera pro futuro desses jogos? E se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E se você quiser saber mais sobre League of Legends e esportes, continua com a gente no vs.com.br.